É porque a senhora deixa ficar uma perucona A senhora sabe que o cabelo da senhora não é pra tá Não é pra tá um cabelo ao vento não Porque a senhora sabe que ele não consegue não Você exige dele uma coisa que ele nunca vai conseguir Ele não nasceu pra ser Ele é o que ele pode ser Só que você quer que ele seja uma coisa que ele não é Baste isso, menina Deixa bonitinho Vamos ver quem chega primeiro Tá rolando uma corrida ali, olha O barcão velho ficou pra trás, olha O novinho cagou, tá Mesmo assim lentamente Ai, vem de lá pra cá, olha Ave Maria Não sei como ele não tem medo de bater ele, trombar Você lembra que esse rio aqui Foi o rio que pousou um avião uma vez Acabou salvou todo mundo Olha, os barcos tartarugas, olha Eita, vamos ver quem chega O de trás parece um... Ah, o de trás tá sendo puxado Agora que eu vi, olha Meu Deus, tá idosa Olha O novinho puxando Por isso que vai lento, olha Os barcos lentos, né Olha Olha o dinheirinho Olha, no tempo deles, ó Tá vendo Aqui tem muito barco, velho Ó Interessante, né, menino Interessante demais Será que os barquinhos da polícia Esse aqui tá sendo preso Tem cara, hein O que é aquilo lá no fundo Uma cabeça branca, hein Uma estátua Lá vem outro barco passando Deixa eu pegar aqui uns biscoitinhos, né Os mantininhos Em New York O que é isso aí? Rolando manifesto, é? Que aqui e daqui vai ler um manifesto Acontece muito É gente, viu? Parece todo mundo do mundo Vamos pra cá Vamos bater perna Hum Poxa, tá usando, meu amigo Meu Deus Eu sou vaquino Eu gosto porque ele seca rápido Sabe quando seca rápido Fica aquela Aquela baba Tem, né, aqueles rolanques Com umas babinhas ali Não, ele seca rápido Pupu Casaco eu vou usar esse Que não é frio Tá ligado? Ó Ele é todo abertinho Olha que lindão Só usei uma vez Faz o tempo comprido Olha Tá a roupa do cara Porra Como é que você é estiloso Desse jeito, hein Naturalmente estiloso, hein Ó E ele é tipo Sei lá Não é frio, não É muito confortável Não sei, Leandro Eu comprei esse casaco Eu sei que é um dos casacos Mais bonitos que você já viu Foi, né Ó Tá em estilo, cara Quando ela vem Olha, essa calça me deu bunda Essa calça é do Lucas Será que já vem com a bunda dele? Ou eu tô uma bundona gostosa? Ó Poxa, vou meter uma foto assim No feed Caralho Virei uma gostosa Olha Ai, meu Deus Gente do céu Eu tô com bunda Vou fazer uma foto assim Igual a Yara Os peitão Passado Não, pode falar o que for Se o carrinho não é estiloso Nos pés Vocês amaram, né Fala a verdade É um dos casacos mais bonitos Que você já viu Tô até encantado Nos pés Eu vou meter Eu vou meter Devagarinho 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 Mete essa música agora Ó Ou eu meto isso aqui Ou isso aqui Do sempre Isso aqui tem um verde Que puxa pra cá Mas não é o verde igual Isso aqui vai combinar com tudo O que vocês acham? Vai de novo Ou eu Pra brincar um pouco mais Com a parte de cima Coloridinho Eu acho que isso aqui, né Vai deixar vintage Ó, que lindo Esse aqui Tá Ó Ó Oxi Ah, essa foto vocês vão amar Ontem eu saí só Pra lá ter foto e comer Que eu tava muito cansado Mas agora eu saí pra me divertir também Estou ousaço Ele é meio Não é próprio de nome Mas ele fica Do jeito que eu quiser botar Cara É A casa de São Paulo, né A Simone indicou pra mim A coisa mais difícil É você achar, velho É Tava tudo pago, né A coisa mais difícil É você achar A pessoa Empreiteira Como é? Empreiteira Como se fosse a equipe de engenharia De pedreiros, né Mas a Simone me indicou um Foda Mais um mês A tatuagem não destaca Toda minha casa É tudo Obrigado.